oi 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 salve salve galera no canal beleza mais um videozinho Pro canal com essa Snipe aqui Essa Snipe que deu um PS maroto Aqui, essa AS50G Então vamos que vamos Marotar essa Snipe aqui, quem gostou do vídeo Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E vamos que vamos O Mila não deu gol, falei pro Mila dar gol O Mila não deu, esse mapa aqui Eu gosto desse mapa, velho, na Snipe aqui eu gosto desse mapa Eu não sei jogar de Snipe Então vamos que vamos aqui Essa Snipe vai me ajudar Que eu não sou bom Snipe aqui Eu falo logo Eu já sou noob aqui, cara Mais de Snipe aqui Rapaziada, ativa o sininho E se inscreve no canal, compartilha isso aí Opa Eu vou ter botado a Mira aqui, a Sculpe na cara dele Pra ele aprender a não luchar Já vou rejar, né Velho, o Mila acabou indo entrar Eu gosto de ficar por aqui, por baixo Só matando o vacilão que passa, tá ligado O Snipe aqui tem que marotar Tá ligado, ó Só marotando, velho O Snipe aqui tem que se esconder Pra ser o Snipe, velho Tem que se esconder e matar o cara, tá ligado Ó, ele veio de novo aqui, ó Tem outro, tem outro Tem o cara daqui Eu vi um cara se jogando, velho Bora marotar Vou ficar marotando aqui Passar não vai morrer Salve pra rapaziada aí Mais uma vez que tá colando Salve pra geral, rapaziada Cadê esse cara, velho? Essa lá não lota Acho que ela tem medo desse mapa Salve, Medusa Medusa tá na sala aí Cadê esse cara que não desce? Esse cara tá... Opa Rolou com a Pixel Pixel ali, safado Lá de cima Quando eu fui puxar a mira pra ele Ele já tinha dado Uma balinha aí Ele tá jogando Com a mesma Snipe que a minha Ele tá lá em cima, safado Matando todo mundo Tô louco, serrinha É um cara que mata ele lá, velho Acabou Os cara me riu Os cara me riu Olha lá Olha o Pixel aqui Ô, loucos O Pixel só virou e deu um click Cara O Pixel tá matando Não vai ficar ele não Não vai ficar ele não Não vai ficar ele não Opa? Ah, pixel lá em cima, cara. O pixel ainda tá lá em cima. Ah, não. Humila, velho. Mataram o pixel. Daqui a pouco ele sobe aqui, meu, tarado. Opa. Ah, pixel subiu. Deixaram o pixel subir, velho. Bora, time. O Hollywood está na sala, entrou no combate. Hollywood tá sempre vindo lá. Ah, fiquei parado. Que vacilo, velho. Que merda era pra how que faz esse enfrido aqui, né? Quebrar e matar o cara. Opa, aí tecou. Vai, 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 goto. Bora, corre. Double kill. A saga tá começando a lotar. Vamos que vamos, Seninha. Vamos que vamos matar os caras aqui. O pixel deve estar lá em cima. Tô louco, pixel. Caramba, pixel deu um... Um PS, não sei de onde aqui. Ah, ele vindo ali. Agora que eu vejo. Pixel maroto. Vai, vai, vai. 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 Fica olhando ai sim, olha ai, opa. O pixel vai vir arretado agora. Fica olhando ai sim. Coitado, o cara nem sabe de onde vem aquela bala. Opa. Tô louco, Mila. Meu Deus, eu vi essa bala. Lá de baixo. Opa. Só mata um QS. Tem que atirar e dar um QS pra matar o cara. Não, tem que atirar e dar um QS. Tem outro cara aqui, cadê? Não, tem que atirar e dar um QS. Não, tem que atirar e dar um QS. Não, tem que atirar e dar um QS. Vai, 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 sai daí. Mataram o QS, mataram o QS. Bora, time, vamos, time. O time não tá ajudando. Bora, caramba. Carro ali de safado. Tá, tá, caramba. Eu acho que ele tá na faca. O cara tá chorando, Tominha. É um tomado, tá robô? Eu tô morrendo aqui. Tchau. Tchau. Demorei, não foi? Tô louco, os caras tão quicando. Deu caramba, bicho. Já dei um PS assim ali, maroto. Marota, roleus, marota. Demorei muito tempo. Tchau. Vamos dar aquela marotada aqui pro baixo. Opa. Tinha na esposa, não era pizza. Fui tecado, sem minha fui tecado. Vamos para o outro lado ali. Opa. Ah, tava mirado. Não é pra dar o outro zoom aqui na... Pra matar o cara pra cá. Cadê ele? Calma, a gente vai perder, né? Como sempre, o nosso review. Viu? Ó, o cara tá de kit médico, safado. Ó, o louco de onde? Morri, barulho. Morri, barulho. Tchau.